Olha, minha gente, tingly, vem cá, titio, oh meu Deus do céu, olha, tá novinho, é, é, ué, vem cá, tio, oh meu Deus do céu, vem cá, tio, vai lhe falar comigo, oh, Roninho, oh, os dois, olha, oh, Roninho, eu vou levar pra mim, bora, pimple, brincar, ai, meu dedo, Roninho, mordei meu dedo, oh meu Deus do céu, vem cá, pinho, olha, cadê, 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 cadê a coxalida do tio, meu Deus, ele vai dar uma lapada, olha, Roninho, tem mais dois novinham lá embaixo, Roninho, olha, lá embaixo, meu Deus, oh, meu Deus, oh, dá um abraço no tio, chega, chega, olha, Roninho, ele brincando com a Valuma agora, olha, só, olha, vem cá, titio, não, Roninho, nem assim não, meu Deus, vem cá, vem cá, Eusébio, olha, Eusébio, bonito, Alivaldo, vem aqui, titio, vem cá, oh, meu Deus, vem cá, titio, ó, meu Deus, que coisa mais linda de tio, olha, meu dedo, oh, meu Deus do céu, meu Deus, parece comigo ele, oh, tá dando a cabeçada, ei, Roninho, conversar agora não, resolver o que acontece agora não, eipa, vai lá, meu tio, meu tio gosta de lamber dedo, meu tio, olha, que coisa mais linda, meu Deus do céu, ah, meu Deus, oh, 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 oh Tchau.